O ano letivo da Universidade Estadual do Amazonas foi aberto hoje com transmissão em tempo real para diversos municípios do interior. A aposta é na implantação de cursos voltados para biotecnologia. No auditório da OEA em Manaus, o governador do Amazonas fez a abertura do ano letivo para alunos da capital interior. No total, 22 mil universitários. Destes, 2 mil calouros. Durante a abertura do ano letivo, o governador anunciou a implantação de novos cursos nas unidades da OEA em todo o Amazonas, principalmente voltados à biotecnologia. Ele disse ainda que a cidade universitária deve estar pronta em dois anos e meio. Tivemos que dar uma parada no ano passado por falta de recursos. Fizemos a infraestrutura, energia elétrica, asfalto, drenagem. E este ano, com o recurso da venda das cidades, que já está bem adiantado, aí sim vamos empregar tudo. Se der 500 milhões, 600 milhões, 600 milhões, o que der, será totalmente aplicado lá na construção da cidade universitária. Hoje, a OEA possui 52 cursos regulares, 11 de mestrado e 5 de doutorado. Os ingressos para a partida entre Flamengo e Vasco pelo basquete já estão à venda. Duas bilheterias funcionam na Arena Amadeu Teixeira. Poucos torcedores foram às bilheterias nesta segunda-feira comprar o ingresso. Saiu na mídia que ia começar as vendas, aí eu vim, mas infelizmente não consegui naquele dia e hoje eu estou aqui. Já. Resolveu garantir o seu? Com certeza. Vasco ou Flamengo? Flamengo. Duas bilheterias foram montadas, uma para a torcida do Flamengo e a outra para os vascaínos. A partida está marcada para o dia 11 de março, duas horas da tarde, horário de Brasília, uma hora aqui em Manaus. O Flamengo é o mandante do jogo. 70% dos ingressos que estão à venda são para a torcida rubro-negra. Os preços dos ingressos variam de 40 a 150 reais. Quem for comprar meia entrada precisa trazer um quilo de alimento não perecível. Por isso já tem gente vendendo em frente às bilheterias. E tem mais, hein? Quem comprar cadeira de fundo ou lateral pode participar de promoções especiais e até conhecer os jogadores. Durante intervalos de jogo, quem veio tem a oportunidade de participar de algumas ações, como por exemplo arremesso à cesta, conhecer o vestiário de jogo e qualquer outra ação que esteja direcionada no dia do evento. Quem comprou pela internet e vai repassar o ingresso para outra pessoa precisa de uma procuração. Vai sair o bilhete, o voucher no seu nome. Então se por acaso você comprou, mas quer dar de presente para alguém e não virar para o jogo, você não vem para o jogo, por exemplo, mas vai dar para alguém. É necessário haver uma procuração autenticada em cartório para quem vier utilizar o ingresso que está no seu nome. Agora, quem comprar nos postos fixos de venda, aí não tem problema se quiser passar o ingresso para outra pessoa. O jogo vale pelo NBB, o novo Basquete Brasil. Essa é a primeira vez que o Vasco da Gama participa. Já o Flamengo foi cinco vezes campeão e é líder empatado com o Brasília. Carnaval, a banda do Bolevar, uma das mais tradicionais de Manaus, arrastou mais de 50 mil pessoas nesse domingo. Carnaval é isso aí. Irreverência. É tempo de super-heróis. Eu estou aqui para trazer a paz, claro, sempre, na humildade e poder curtir esse carnaval. Dei uma folga hoje na sede de vingadores e estamos juntos hoje aqui curtir esse carnaval. Leonardo pediu e implorou para a mãe dele e conseguiu. Veio curtir o carnaval de Homem-Aranha. Tem que fazer todo o preparativo, comprar roupa, preparar... Já cheguei em casa e queria vir hoje. Acho que eu vim e animei também. Você gosta muito do Homem-Aranha? Sim. Por quê? Ele é legal. E ele fez bonito. Olha só o samba no pé, rapaz. É, nada de limitação. Aqui só há espaço para animação. Festa boa é assim. Até o objeto ganha vida. Olha o preservativo aí. É uma forma criativa de levar isso para todos. E ele fez sucesso. Entre os foliões foram muitas fotos. Quem veio para a banda viu muito samba. As três décadas de festa foram comemoradas em grande estilo. A banda ao atingir 30 anos, nós esperamos que ela esteja exatamente atingindo a maternidade. Mais de 13 bandas animaram os foliões. Quem gostou de tudo isso também foram os ambulantes. O carnaval é uma oportunidade também, né? Para quem está no comércio aí tirar uma grana aí. É isso aí. Nós já trabalhamos com isso. Sempre trabalhamos, né? Mas sempre no carnaval melhora. Olha, apesar de tradicional, teve quem veio pela primeira vez para a banda. É o primeiro ano que eu venho para a banda do Bolevar. Eu quero vir mais anos com essa fantasia e trazer mais pessoas para inovar o carnaval daqui. E é bom lembrar que o carnaval só está começando. Ainda vem muita banda por aí. Haja fôlego para aguentar tanta folia. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h20. Até lá. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h20. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h20. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h20. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h20.